Wilson Barros manda aqui, major, você apoia a convocação de todos os aprovados no concurso da PF? Dá uma força para a gente com o presidente, estamos prontos para atuar na fronteira com muita hombridade, somos 1.300 aprovados em todas as fases e só esperando o curso de formação. Wilson, você sabe aí que eu tenho apoiado, tenho inclusive ajudado vocês a terem contato com o ministro da justiça, com o presidente, assim, isso para a gente é uma das prioridades. O presidente tem toda a vontade de nomear o máximo possível, lógico que tem restrições orçamentárias às vezes, para permitir, mas da minha parte, e vocês já sabem disso, tanto que eu tenho o telefone da comissão, vocês têm ligado para mim, se eu puder fazer para ajudar, vamos fazer, e lógico, eu estou fazendo toda hora propaganda aqui, estamos no período eleitoral, acho que dos dois aí, o presidente Bolsonaro é quem tem maior inclinação para a segurança pública, né, então, acho que, e é quem eu tenho, lógico, proximidade, tenho certeza absoluta que havendo a reeleição, e tendo condições orçamentárias, o presidente vai nomear o máximo possível, e eu vou estar, se Deus quiser, ao lado dele, para ajudar nesse sentido vocês. Aproveita e manda outro recado, ajuda na reestruturação das carreiras também, né, tem que entrar quem está fora, e quem está dentro tem que aumentar o cascado, né, fala aí, irmão. O Arthur 1 mandou aqui, major, nosso presidente vai reestruturar as Forças Armadas, reabrir os quartéis? Ó, a reestruturação das Forças Armadas aconteceu, né, ao longo desse, desse mandato nosso aqui, né, nessa legislatura, e o governo do presidente, a gente aprovou lá, em 2019, a revisão da proteção social dos militares, já houve já um grande avanço. Bom, se eu tiver a oportunidade, tendo o presidente sido reeleito, se Deus quiser ter nascido, eu vou, eu sei que essa é uma demanda, o próprio Glauber trouxe aqui, né, de reestruturação da carreira, o presidente fez isso para as Forças Armadas visando a valorização do mérito, né, então, estimulando os militares a se profissionalizarem, fazerem mais cursos, e aí, quem fizesse mais, ou quem fizer mais curso, quem se especializar mais, quem for servir na fronteira, ou seja, estabeleceu os parâmetros de mérito e de carreira, e a partir daí, remunerou melhor quem tem isso. Eu sei que as carreiras policiais, por exemplo, a PRF, em particular, a Polícia Penal, o Sócio Educativo, a PF também, todas as carreiras, vamos dizer, policiais, civis, da União, precisam de uma atenção muito grande, onde tem os peritos, tem o Sócio Educativo, como eu falei, então, PF, PRF, e as guardas municipais também, nos municípios, então, o presidente já sinalizou que vai recriar o Ministério da Segurança Pública, isso vai ser importante para ter um ministro que cuide especificamente de vocês, pode ter certeza que a gente, estando ao lado do presidente, vai ser um foco nosso ajudar nisso aí, reestruturar, valorizar o mérito, estabelecer critérios, eu estava conversando, fui no Sírio de Nazaré, lá em Belém, com o presidente, nesse fim de semana, na sexta, e voltamos no sábado, e lá eu tive a oportunidade de conversar com o Patriota, que é um inspetor da Polícia Rodoviária Federal, que é o superintendente do Pará, estava conversando com ele, e ele falando da necessidade, que a gente tem de reestruturar a carreira, e eu concordo, por exemplo, estabelecendo critérios para a ocupação de cargos, então, imagina, hoje o cara pode ser no início de carreira, e politicamente alçado para ser o superintendente de um Estado, e aí depois, no governo seguinte, ou no minuto seguinte, voltar para a pista, então, será que isso é saudável para a instituição? Então, talvez a gente tenha que estabelecer critérios, por exemplo, ah, o cara tem que ter no mínimo tantos anos, depois de exercer determinada função, ele só pode exercer tais e tais funções, de maneira que a gente consiga preservar a cadeia de comando e tal, e lógico, a questão remuneratória, mas sempre valorizando o mérito, então, conte comigo aí, todos os, como contaram comigo como líder do governo durante a reforma da Previdência, pode perguntar para todos os presidentes de entidade, nós tivemos sempre o, lógico, eu estava na função de líder do governo e a reforma da Previdência era o objetivo, eu acho até que fruto do Rodrigo Maia que impediu a gente de avançar, hoje, a questão da pensão por morte e a aposentadoria por invalidez para as polícias de natureza civil da União está muito mal construída na Constituição, não precisava avançar nisso, eu estava até pegando assinaturas para uma PEC e isso ia englobar as guardas municipais e eu sei que no âmago, lá no íntimo do presidente, ele quer fazer, tem que superar óbvios orçamentários, tem que discutir com a equipe econômica, mas é um dos objetivos nossos também.